Amores, hoje estamos com novidades e é feirinha do Shopping Canindé, o Zilagringa que está aqui, sucesso, fabricante, peças lindas que eu tenho certeza que vocês vão adorar e é modinha sofisticada com excelente preço para vocês, então já vão deixando aí um like, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo e também deixe os seus comentários agora vamos conferir, vamos? Feirinha do Shopping Canindé, só dar uma referência aqui para vocês, olha, estamos na rua Alexandrine Pedroso, bem de esquina aqui com New Bancas e com o Shopping Voltaire Popular esse corredor aqui, Banca 661, já vamos chegar na Zilagringa, que está com muitas novidades, peças lindas aí para vocês, novidades modinha com excelente preço, olha que facinho de encontrar a Zilagringa, Banca 661 e é feirinha do Shopping Canindé, gente olha só, esse vestido aqui está super em alta, tendência, em tule, forrado, bem delicado, bem encorpado, veste do 38 ao 42 e está maravilhoso bem forrado, bem forrado e super em alta, super em alta, tendência agora, o Zilagringa que está sucesso na feirinha do Shopping Canindé e olha só, essa outra opção que também vai vestido um 38 ao 42, manga em tule, forrado, bem encorpado, forrado é grosso, maravilhoso esse aqui também tem o forro grosso, bem encorpado, está lindo demais, apenas 45 reais, maravilhosas peças e olha só, para comprar aqui, atacado e varejo, é o mesmo valor aqui na banca, Banca 661 da feirinha do Shopping Canindé e para envio, acima de 4 peças, que é muito legal é tãozinho da loja, o Zilagringa, tem WhatsApp, tem Instagram, mas eu vou deixar todas as informações aí para vocês já estamos aqui com a nossa linda Nájila prazer tudo bem, amor? tudo o vestido de golinha a gente vai ter nessa estampa olha que lindo, gente lindo, ó, bem grosso o forro isso que eu falei, gente, o forro é bem grosso, maravilhoso e também tem nessa estampa olha só o outro, que maravilhoso também, o rosa amei esse daqui com uma bota, que fica lindo, lindo e o comprimento, tá legal, né Nájila? tá legal, o nosso escutinho bem compridinho, maravilhoso, eu amei 38 até 1,42 verso 38 a 1,42, cabe na minha pessoa? cabe gente, eu amei, todos estão muito lindos tanto o animal print, como o zebra essa outra estampa com bota, com escarpão, com meia arrasa, né Nájila? gente, o precinho maravilhoso que você está trabalhando, Nájila? 45 reais 45 reais dois modelinhos, tá? o Mulamanca também olha só, Mulamanca também, 45 que está lindo aqui também 45 vamos ter quatro estampas, né? isso que é bacana gente, ela faz envio pra todo o Brasil acima de quatro peças pode variar à vontade olha que legal, gente é fabricante, hein? fabricante e aqui a gente vende varejo e atacado olha aí, varejo atacado aqui na banca é fabricante e loja de confiança que eu já conheço a mina há muitos anos então pode ficar tranquila aí pra fazer seus pedidos ok, amores? é isso vem comprar vem comprar vem, corre pra cá beijos é isso é isso